Rd7 Você brincou comigo, não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério, você brincando com meu coração Se não dá mais o que aconteceu Por favor me dá uma resposta, diz que o culpado fui eu E não acaba não, eu não sei o motivo, me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena E com morena que faz doer E não acaba não Olha, você repete o perdão, vou te deixar ir Só quero uma chance para te dizer Eu amo você Eita caralho! Bora Fernandinho! Bora Iturbel! Bora Mestre! Bora Mestre! Opa de São Paulo! Oh, oh, oh! Não, de Oscar Braz! Alô, Eugênio Braz! Você mudou comigo, não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério, você brincando com meu coração Se não dá mais o que aconteceu Por favor me dá uma resposta, diz que o culpado fui eu E não acaba não, eu não sei o motivo, me diz o problema Amor, quando tu mata a lésia, eu virgando Cuida de Ana E não acaba não Te deixa ir Se repete o perdão, não vou te deixar ir Só quero uma chance para te dizer E não acaba não Eu não sei o motivo, me diz o problema Na minha manhã Tô para te dizer E não acaba não E não diz o território proibido Oh, Eugênio, Estalimpe R.E. Turismo, Vila Boêmia, Gabriel Motos Bichos Capricho! Eita caralho! O nome dela é Nicodemus Está Limpe Eita caralho! Baralá, 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 posto Rieira Vila Boêmia, tamo junto! RD7CT Se tu não quer com nós, não tem miséria Eu tenho meu contato em reserva, mulher E você tem, não tem ideia Qual é a sentadinha dela, baby E você é o assim, né, dela Mas eu prefiro o copinho dela É bloc, 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 nela Se tu não quer, não tem miséria E eu tenho meu contato e é dela Não tem ideia como é a sentadinha dela E você é uma cinterela Mas eu prefiro o copinho dela É bloco e bloco 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 dela Cadê o Matheus Cunha, hein? É bloco e bloco dela É bloco e bloco dela Bora, Pedro Igor Vai lá no contato É bloco e bloco e bloco dela Vai lá no contato Eita caralho Para o Dudu Agora vai o patrão Jalvão e Cabaleiro Tamo junto Rádio Líder FM de Lagoinha Bora de Anda Souza Bora sair por ali Ele é o casal mais forrozeiro Igor Carvalho Divulga só, hein? E todo mundo tá sabendo É notícia nacional Os cabarei abriu Acabou o lockdown Já tô na décima dose Só que não é de vacina Geral imunizado Aqui na casa das primas E todo mundo tá sabendo Notícia nacional Os cabarei abriu Acabou o lockdown Já tô na décima dose Mas não é de vacina Geral imunizado Aqui na casa das primas E tá liberado E tá liberado É desmantelho É curtição É cachaça pra todo lado Olha que tá liberado Tá liberado É desmantelho É curtição É cachaça pra todo lado Olha que tá Olha que tá Olha que tá Liberado É desmantelho É curtição É cachaça pra todo lado E tá liberado Tá liberado É desmantelho É curtição É cachaça pra todo lado Se todo mundo tá sabendo, é notícia nacional Que os cabarei abriu, acabou o lockdown Já tô na décima dose, mas não é de vacina Geral imunizado aqui na caixa das primas Se todo mundo tá sabendo, é notícia nacional Que os cabarei abriu, acabou o lockdown Já tô na décima dose, mas não é de vacina Geral imunizado aqui na caixa das primas Olha que tá liberado, tá liberado É desmantelo, curtição, é cachaça pra todo lado Olha que tá liberado, tá liberado É desmantelo, é curtição, é cachaça pra todo lado Olha que tá liberado, tá liberado, tá liberado É desmantelo, curtição, cachaça pra todo lado Olha que tá liberado, tá liberado É desmantelo, é curtição, é cachaça pra todo lado Equipe e os primos Bolorim Anderson Divulgações Maridão do Rolinha É desmantelo, chapéu virado Dudu Teteu É desmantelo, chapéu virado É desmantelo, chapéu virado Que hora vai chegar? Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez eu vou adiantar Amor, eu vou pisar aqui no acelerador Mas eu chegando cedo em casa Na estrada da vida, dentro do meu caminhão Cortando o chão Alô, amor, promete que não vai enganar Tô ligando pra saber que hora vai chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez eu vou adiantar Eu vou pisar aqui no acelerador Mas eu chegando cedo em casa e a mulher só minha Eu tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na gaia Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só minha Eu tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na gaia Eu tô botando Gaia, eu tô botando Gaia O cabaré do João é o mais fofinho da cidade Tem mulher bonita, vingada igualidade Eu tava viciado de manhã, tarde de noite Abarra pra ninguém no cabanetinho O cabaré do João é o mais fofinho da cidade Tem mulher bonita, vingada igualidade Eu tava viciado de manhã, tarde de noite Abarra pra ninguém no cabanetinho A oitadinha, a mulher descoberida Ela batia em mim, eu apanhava dela Eita, mulher valente, deu uma esquina de chinelo Ela batia em mim, eu apanhava dela Eita, mulher valente, deu uma esquina de chinelo Foi mãozada na cara, rapariga no chão Quem tá de qualidade Eu tava viciado de manhã, tarde de noite Abarra pra ninguém no cabanetinho Andando no cabaré do João é o mais fofinho da cidade Tem mulher bonita, vingada igualidade Eu tava viciado de manhã, tarde de noite Abarra pra ninguém no cabanetinho A minha mulher descoberida Ela batia em mim, eu apanhava dela Eita, mulher valente, deu uma esquina Ela batia em mim, eu apanhava dela Eita, mulher valente, deu uma esquina de chinelo Foi mãozada na cara, rapariga no chão Foi mãozada na cara, rapariga no chão Foi mãozada na cara, rapariga no chão Ela é minha chão, rapariga no chão E tô ouvindo, porra Essa pegada toca ao vivo Para meu parceiro Sérgio Wilson, máquinas O rei das máquinas Isso é farra do Badinho, o BR Black Deez Bora rir, tem corte, bora romar o corte O berro do sucesso Grava aí, Jorge Produções O rei da qualidade E o acessório Não é o parceiro ministro da mídia Mas aqui eu fui pro porró com o carro lotado de quem Olha que quando eu cheguei lá, arrumei logo problema E eu fui pro porró com o carro lotado de quem E quando cheguei lá, arrumei Eu fui pro porró com o carro lotado de quem Olha que quando eu cheguei lá, arrumei logo problema E eu fui pro forró com o carro lotado de queijo E quando cheguei lá, arrumei E eu só no isqui com gelo e o cantor mandando alô E quando de repente a minha mulher chegou E eu no isqui com gelo e o cantor mandando alô E quando de repente a minha mulher chegou Aí o pau quebrou, aí o pau quebrou Quando a minha mulher viu a no cantor mandando alô Aí o pau quebrou, aí o pau quebrou Quando a minha mulher viu a no cantor Eu disse aí o pau quebrou, olha que aí o pau quebrou Quando a minha mulher viu o cantor mandando alô Aí o pau quebrou, aí o pau quebrou Quando a minha mulher viu a no cantor mandando alô Isso é farra do modinho, nome da R-Black Jeans, BMF Engenharia Olha aqui, eu fui pro forró com o carro lotado de queijo E quando cheguei lá, arrumei Eu só no isqui com gelo e o cantor mandando alô E quando de repente a minha mulher chegou E quando de repente a minha mulher chegou Eu no isqui com gelo e o cantor mandando alô Aí o pau quebrou, aí o pau quebrou Quando a minha mulher viu a no cantor mandando alô Aí o pau quebrou, aí o pau quebrou Quando a minha mulher viu a no cantor mandando alô Isso é farra do modinho, o belo do sucesso Em nome da R-Black Jeans, para o parceiro Rita e Costa, para o barco Farra do modinho Farra do modinho Farra do modinho Farra do modinho, para a equipe de som Farra do modinho Farra do modinho